Hoje eu vim aqui Senhor pra te adorar Não quero me importar com ninguém Derramar o bálsamo da adoração Entregar pra ti o meu coração Santo, santo, quero declarar Ao rei dos reis que a morte venceu Minha vida entrego a ti Senhor O meu coração é todo o teu Santo, santo, quero declarar Ao rei dos reis que a morte venceu Minha vida entrego a ti Senhor O meu coração é todo o teu Adorarei, adorarei Pra sempre teu nome Adorarei, adorarei Adorarei, pra sempre o Teu nome Como Davi, ao trazer a arca Estou aqui, Senhor, diante da tua graça Como Miriam, ao atravessar o mar Estou aqui, alegre a cantar Adorarei, adorarei Pra sempre teu nome Adorarei, adorarei Pra sempre teu nome Adorarei, adorarei Pra sempre teu nome Adorarei, adorarei, adorarei Pra sempre seu nome Adorarei, adorarei, adorarei Pra sempre o Teu nome Adorarei, adorarei, adorarei Pra sempre o Teu nome Adorarei, eu Te adorarei Eu Te adorarei